Música Eu estou com um 6000 aqui da Daiva e vou colocar uma linha de 0,60mm de baixa memória, ok? Então a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é fazer o nó que vai abastecer o seu carretel, ok? Então vamos lá, primeiro de tudo a gente vai soltar aqui a linha para começar a fazer o trabalho, ok? Lembrando, para molinete você pode fazer sozinho, a carretilha já é mais difícil, então você precisa de ajuda. Então primeiramente seria o que? Você vai passar a linha pela vara de pesca, ok? Então eu já estou com a linha posicionada aqui, tá? Você passou pela sua linha, pela sua linha principal aqui, pelos passadores da vara, você vai precisar da vara para enrolar a linha, você dá a volta aqui no seu carretel, você pode fazer fora também e depois enforcar, tá? Vou colocar no carretel para ficar mais fácil, eu dei a volta no carretel, vou pegar aqui, vou segurar no dedo, aqui assim, ó, 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 tô dando a volta no dedo e por cima, tá? Põe o dedo aqui assim, ó, entre, segura entre, tá? De novo, ó, passou lá no carretel, dá a volta por cima do seu dedo, segura, dá quatro voltas, ó, uma, duas, três, quatro, quiser dar mais, pode dar também, ó, mais cinco voltas, vai, de repente o peixe leva até o final, ok? Fez essas quatro voltas, o que que você faz? Vai pegar essa ponta que sobrou, não tem aquele olhinho que você segurou no começo, aqui, ó, esse aqui, ó, você vai colocar lá dentro, ok? Certo? E o que que você faz? Puxa, tá vendo que ele tá correndo? Puxa, ajusta, puxa de novo, tá? Ajustou, puxou, tem uma sobra já, o que que você já faz? Você já pega e corta, aqui, ó, um tantinho mais ou menos, tá? Aqui assim, ó, aí o que que você faz agora? Puxa tudo e vai enforcando, ó, aqui, ó, vai enforcando ele, ó, até ele ficar justo e ele não escapa mais, tá? Esse é o nó correto que você faz pra... Esse é o nó correto que você faz aqui pra você colocar no seu carretel, tá legal? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página no Facebook e deixar o joinha aqui pra ajudar o canal, ok? Um abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri